ести Vai, 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 vai 死 de dor já com vocês que as almas vão se abrir Vamos, BH! Grita! 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 Colas e leões Mas eu não volto pra lá Mas eu não volto pra lá Com pecado, escravo e furo Sou final do acusador Mas o Senhor me libertou Mas o Senhor soltou Livre Eu sou o líder Livre Eu sou Livre Eu sou o líder Livre Eu sou Onde o escravo foi Sou final do acusador Mas eu não volto pra lá Mas eu não volto pra lá Com pecado, escravo e furo Com pecado, escravo e furo Mas eu não volto pra lá Mas eu não volto pra lá Com pecado, escravo e furo Sempre no mal do acusador Mas o Senhor me libertou Mas o Senhor Um, dois, três, três Livre Eu sou Livre Eu sou Livre Eu sou Livre Eu sou Eu sou Moisés 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 Livre Eu sou 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 Deixa o povo ir parar Deixa o meu povo ir É só sua glória, foi por amor, foi por amor E o seu sangue, pelo amor, em grande amor Naquela vida dolorosa, sempre errou Eu só quero, mas Tua graça é o cantor Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo, eu me rendo Canta, B.H. Deus levando a estrela da manhã O tempo de Deus, maldade Eu me rendo ao Seu amor 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 Galileia Jesus, Jesus Galileia Jesus Galileia Jesus Jesus Galileia Jesus 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 Deus levando a estrela da manhã Eu me rendo ao Seu amor 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 Deus Deus levando ao Seu amor Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo ao Seu amor Jesus 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 Galileia Jesus 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 Quando usamos Jesus aqui nesse lugar A Bíblia diz, não é em Filipenses dois Deu em voz o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus Mas ele não subjugou ser igual a Deus Mas antes da cimento se humilhou Assumindo a forma de servo Sendo mediante até a morte, morte de cruz Claro que também Deus o exaltou Você não ouviu, me agar Deus o exaltou Ele deu o nome que está acima de todo nome E aquele nome de Jesus se dobre em todo joelho No céu, na terra, e me bate na terra E toda língua confesse Toda língua confesse Toda língua confesse Jesus Cristo é o Senhor Glória a glória a Deus Glória a 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 gl Galilê, Jesus 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 Jesus